Pois é, a chuva veio forte ontem na região, né? E já causou alguns estragos. Na BR-153, em Rio Preto, tem um ponto interditado. Isso porque a chuva alagou a parte ali da pista e a Melissa Alcântara tem mais detalhes pra gente. Mel, bom dia! Oi, Andréia, bom dia pra você e pra todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, neste momento, os funcionários aqui da concessionária que administra a via estão terminando de fazer a limpeza aqui desse trecho que ficou interditado. Olha só, o caminhão acabou de dar ré, ele tirou toda a lama que tava ali embaixo e agora vai tirar esse restinho de sujeira que tá aqui mais pertinho da gente. Essa interdição, Andréia, começou ontem à noite, por volta das 8 horas da noite, por conta aí do volume de água que caiu aqui em São José do Rio Preto. Ali, bem embaixo do pontilhão, virou uma verdadeira represa, ficou tudo alagado e por isso, então, a concessionária teve que interditar a via. Hoje, pela manhã, a gente passou aqui na rodovia pra ver qual era a situação. A água já tinha escoado, mas a quantidade de lama realmente era grande, era um lamaçal, não tinha possibilidade de os veículos passarem por aqui. Por isso, então, essa interdição permaneceu, continua, e eles estão terminando, então, de fazer essa limpeza e é muito provável que nos próximos minutos essa TV aqui, no sentido Rio Preto-Badibacite, seja liberada. Enquanto tá fechado, os motoristas estão sendo desviados aqui pela entrada da Avenida José Monia, estão fazendo o contorno, passando por esse trecho aqui, por dentro da cidade. Mas é muito provável, o Alcir tá mostrando aí pra gente ver, é muito provável que nos próximos minutos essa pista já tenha sido liberada. Mas eu olhando aqui pro céu, André, acho que ainda vai cair muita chuva por aqui, é torcer pra que as obras resistam a tanta água, não é isso? Com certeza, Mel. Vem mais água por aí, vamos torcer sim. Com certeza. Obrigada, por enquanto, pelas informações. Obrigada, por enquanto, pelas informações.